Olá meninas, vou fazer mais um vídeo de unha para vocês. O esmalte que foi usado na unha da cliente, o esmalte da Jerry. Esse esmalte aqui ele é importado e a cobertura dele é uma mão só, tá? Olha só, ele é bem lindo. Nessa outra unha aqui eu passei o esmalte, nessa mão aqui eu passei o esmalte, esse aqui, o Tonenha I, tá? Duas mãos do Tonenha I, o branco, eu passei o branco real da Top Beauty, tem o branco real de 70ml também da Top Beauty, tá meninas? Que conforme vai acabando, como a gente usa bastante, eu vou só preenchendo, tá? Olha só para vocês verem só, só para vocês olharem. Aí aqui ó, meninas, nessas unhas aqui, nessas duas unhas aqui eu fiz a metade com o esmalte branco, esse daqui eu fiz um V com esmalte branco, esse daqui a francesinha com esmalte branco real. Nessas três unhas que vai ser feito o desenho, eu passei base fosca, a base fosca da Top Beauty, tá? Então, vamos agora para o desenho. Pincel que eu vou trabalhar, o pincel, os dois pincels são um pincel fino detalhes, um eu cortei a cerda dele, deixei ele bem fininho, olha só, quando for cortar a cerda do pincel, não corta em cima, corta ele bem aqui na lateral, e o outro eu deixei mais grossinho para fazer as bolinhas. Aqui eu vou fazer com o pincel chanfrado, vou fazer a flor, e esses dois aqui eu vou fazer o detalhe. Tinta que a gente vai trabalhar, todas as tintas da Nature Colors, eu vou trabalhar com o fúcsia, o rosa escuro, e o verde pistache, e o branco também. Aqui eu vou molhar, esse preto aqui onde que escorreu é a tinta nanquinha, tinta preta, embaixo do papel manteiga é guardanapo, aqui eu vou começar no cantinho, vou trabalhar com o pincel mais grosso, vou fazer as bolinhas como que fosse de oncinha, e aqui também mais um. Aqui nessa unha, já vou fazer três, que a gente vai fazer zebra, zebra e onça, e no do meio, flor. Aqui, pode fazer as bolinhas aqui bem tortinhas. Agora eu vou pegar o pincel fino, vou trabalhar com a tinta nanquinha preta, tá meninas? Mas quem não conhece essa tinta nanquinha, ela é muito boa, tá? Ela é uma tinta maravilhosa pra trabalhar. Como eu vou fazer zebra, eu vou trabalhar com o pincel mais fininho, e eu vou começar a fazer lá de cima um risco. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem bem. Um risco de cima pra baixo, o outro risco de baixo pra cima. Aqui vou fazer mais um, e aqui vou fazer mais um. Depois a gente vai fazendo aqui, meninas, a oncinha, vou tampar com o preto. Aí pra tampar com o preto tem que ser tinta preta, tinta da Naturicolors também. Não pode ser o nanquim, porque o nanquim demora pra secar, tá? Aqui nessa unha, eu vou fazer zebra também. Aqui e aqui. Do outro lado, eu vou fazer a zebra aqui pro lado de fora da unha. É um risco como se fosse um risco quase encontrando o outro. Não fazem eles na mesma direção que não fica legal. Aqui também pro outro lado. Aqui. Aqui, mais um. Só deixa eu preencher aqui mais um risquinho da zebra. E aqui, mais um. Agora eu vou pegar o pincel mais grossinho. Aqui eu tenho misturado, aqui eu tenho a tinta nanquim, que ela é bem aguada. E aqui eu tenho a tinta preta, tá? A tinta preta e a nanquim, vocês podem colocar ela juntinho que vocês vão saber a diferença. A tinta nanquim, ela é bem aguada. A preta, ela já é mais grossinha. Tinta nanquim, meninas, somente pra contorno e pra traços, tá? Pra fazer aquelas rendas, aquelas unhas que é bastante renda, é só com nanquim, tá bom, meninas? E não pode esquecer de passar a base fosca. Se não passar a base fosca, a tinta nanquim não dá certo. Aqui eu tô fechando a zebrinha. Esse modelinho de unha eu postei na minha página. Quem puder, quem de vocês lá curtir a minha página, toda semana eu vou tá fazendo, colocando as fotinhos pra vocês escolherem qual modelinho que eu faço vídeo, tá? Então, eu tô fazendo esse modelinho, que esse modelinho aqui foi aqui, mas foi curtido. Aqui na pontinha também, já faz uma manchinha com o preto mesmo. Depois a gente vai colar pedrarias nelas. Pincel chanfrado. Tinta rosa, meninas, pra fora. Que é o rosa mais claro, pra fora. Passa no papel manteiga. Molha o pincel de um lado, de outro. Passa bem aqui no papel manteiga. E vamos começar aqui com a pétala do canto. Deixa eu virar bem aqui pra vocês verem. Faz uma pétala. Outra no meio. E aqui na lateral, mais uma. Vou passar mais uma vez por cima, meninas, aqui. Pra destacar mais o desenho e acender mais a flor. Sempre que for fazer flor, também vocês tem que passar a base fosca. Quando vocês passam o verniz, aqui eu já tô pintando com rosa pro lado de dentro. Ó. Já deixa mais rosa. Já vou lavar o pincel e já vou fazer a folhinha. Quando vocês passam a base fosca que vocês fazem no desenho, o verde pistache eu não pinguei ele aqui no papel, porque eu vou usar só um pouquinho. Então, eu abri a tampinha da tinta mesmo. Deixa eu misturar aqui os dois. Aqui em cima eu vou fazer duas folhinhas. A folhinha é aquele meio S, que eu já mostrei pra vocês nos vídeos anteriores. O pincel, meninas, acabou de usar, lava ele e já passa creme. Aqui eu vou molhar o pincel na tinta nanquim, que agora é contorno. Só com a pontinha do pincel. Faz o contorno na flor. Essas flores de carga dupla, meninas, pra vocês conseguirem fazer elas, é só treinar, tá? Treinar, ter a tinta boa e um pincel bom. Esse pincel chanfrado da Kiss, ele não tem numeração, ele é um pincel muito bom. E ele já vem prontinho, não precisa vocês adaptar a nada. Aqui. Aqui já vou fazer a bolinha no meio. Já vou fazer os risquinhos dentro. Deixa eu molhar mais o pincel aqui. Fazer os risquinhos aqui dentro. Agora eu vou pegar o pincel que é um pouquinho mais grosso. Esse pincel, como eu deixei ele muito fininho, pra fazer esses detalhes assim, tem que ser esse pincel mais grossinho daí, tá, meninas? Aqui vou pegar a tinta nanquim. E vou fazer só um detalhe aqui na folhinha. A minha página, não falei pra vocês, é a esmalteria, né, e a belas unhas, o mesmo aqui do meu canal. Aqui, mais um detalhe na folhinha. Pega o pincel um pouquinho mais grosso e só faz as bolinhas delicadas. Aqui, meninas, deu uma borradinha ali com a tinta nanquim. Só vem com o rosa e deixa o traço bem perfeito e bem fininho. Olha só. Agora eu vou só colar as pedrinhas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as pedrinhas que eu vou colar com a colinha da Kiss. Deixa eu já colocar, lavar os meus três pincéis e já passar creme neles. Ó, os três pincéis eu só passo eles na água e já pego creme, qualquer creme, tá? Pode ser creme de cutícula, creme que vocês usam no pé, qualquer tipo de creme, tá bom? Você já deixa guardadinho até o próximo uso. Palitinho para pegar as pedrinhas. As minhas pedrinhas aqui estão naquelas caixinhas que é de unha postiça. Essa pedrinha que eu vou colocar é a taxinha, é a taxinha furta cor. Taxinha dourada furta cor. É a que tá cadastrada lá na minha loja. Aqui nesse modelinho, como a unha da cliente é mais comprida, ela vai de fora a fora essas taxinhas. Meninas, o site que eu vendo os produtos para unhas, pincéis, esmaltes, base fosca, muitos produtos é o site da esmalteria neabelasunhas.com.br. O site entrega para todo o Brasil e ainda parcela até em 12 vezes, tá? Aceita cartão, depósito bancário e boleto também a loja. Tem o meu Instagram que eu posto as fotinhos das unhas, que é Neia Belas Unhas. Deixa eu... Essa colinha da Kiss também. As clientes voltam com as pedrinhas intactas. Vou colocar aqui mais uma. Aqui pegou bastantinho. Deixa eu virar. Só mais um pouquinho de cola. E sem contar que a sacolinha rende bastante, meninas. Que a gente usa só um pouquinho, só. Aqui foi demais. Aqui solta. E bota ela um pouquinho mais acima. Deixa eu tirar ela aqui da... Agora, onde que tá esse Vzinho também, meninas? Vai pedrinhas. Essas pedrinhas, ela dá uma volta conforme o desenho que a gente fez com o branco. Aqui no Vzinho também, já passa a colinha de um lado. Deixa eu descolar aqui, ó. As taxinhas. No meio, uma. E nas laterais, três de cada lado. Do outro lado, também mais três. Nessa, eu já vou mostrar pra vocês a minha unha. Eu fiz a manutenção. Não deu pra gravar o vídeo dela, da manutenção pra vocês. Porque a gente tava meio apurada essa semana. Próxima manutenção da minha unha, eu mostro o vídeo pra vocês, tá? Já vou mostrar pra vocês como que ela ficou. E hoje que eu vou pintar ela. Ela tá, quem tá olhando aqui no meu vídeo, ela tá assim com esse formato. Porque eu que quis assim, ó. O formato bailarina, tá? Unha formato bailarina e estileto, ela tá bem alta, tá bom, meninas? Então, olha só como que tá a minha unha. À noite, eu vou fazer um videozinho pintando elas e mostrando pra vocês como que ficou. Aqui tá prontinho. Assim que eu acabei o desenho, já pode passar, meninas, o protetor da cor. O protetor da cor que eu tô usando em todas as unhas das clientes é o da Big. Vou só passar aqui. Já vou passar em todas as unhas. Ó, já tá seco todo o desenho. Não mancha. A tinta nanquim, como algumas meninas falam que mancha, ele não mancha. Não acontece nada com a tinta nanquim. A não ser que vocês passem um nanquim grosso demais que ele vai borrar. Mas eu acho que isso não... Com o nanquim, se ele tá seco, não acontece. Aqui, meninas, olha só. Deixa eu já mostrar outra. Outra já vou passar mais também em protetor da cor. Então, meninas, é isso. Tá pronto mais um modelinho de vídeo. Espero que vocês gostem.